Ei Melanie, tá confortável? Ai que gostoso mamãe, eu vou mimir aqui, eu vou mimir, vou até sem meia, pra pisar na grama Ei Melanie, vem, fica aqui em cima, vem, fica assim, fica assim Cadê seu bracinho? Nossa, nossa, deixa eu ver, você gosta de balanço? Você gosta de balanço? Uau, 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 que gostoso A gente veio aproveitar o dia aqui fora, que tá uma delícia Tá fazendo 19 graus, tá super quentinho, super gostoso Eu trouxe a Melanie aqui ontem no balanço e ela amou Ai eu trouxe ela de novo Hoje eu trouxe o... Esse negócio aqui é tipo uma capa do car seat Da cadeirinha no bebê conforto E aí ele serve pra colocar no caído despedecado, pra ela sentar, tipo uma proteção E aí eu trouxe, ontem eu taquei álcool nesse balanço aqui todo Aí eu disse pra assim, ah, em vez de tacar álcool em tudo, eu vou colocar o protetor dela E ela fica aqui balançando os pezinhos E eu cortei meu cabelo ontem, gente Cortei curtinho, olha Meu cabelo tava tipo aqui, ó Só que ele tava muito... As pontas, sabe? Tava muito ressecada, cheia de ponta dupla Aí eu olhei pra tesoura, a tesoura olhou pra mim Pensei Por que não? Cabelo cresce, não é mesmo? Então eu cortei e eu gostei Tava até com saudade do meu cabelo curtinho assim Não sei nem se vocês tão me escutando, porque tá ventando tanto Steve foi levar os cachorros pra casa Depois de voltar, olha aí Chegou uma criança aqui e assustou com os cachorros e começou a chorar Aquela criança que tava chorando no fundo Aí ele começou a chorar E eles nem chegaram perto dele Mas acho que ele tem medo de cachorro Ai, que delícia Nossa Ai, que delícia A felicidade dela De novo, de novo, de novo Segura, segura, segura Vai Uau Ai, que linda Você é muito linda Nossa, e agora, e agora, e agora Uau Que delícia Alguém tá com sono Tá com sono Tá chupando o dedo Você vai dormir aí? Hum? Você tá comendo o negócio inteiro, garota? Ontem eu mostrei essas árvores Essas árvores nos stories Olha que perfeição Olha essas bozinhas E tem um cheiro tão gostoso Ih, é cheio de abelha aqui, amor Não fica muito perto, não Tem muita abelha Engraçado que ontem não tinha Aqui ontem eu vim mais tarde Eu vim 8 horas da noite E agora é tipo meio-dia Nossa, mas tá cheio de abelha mesmo Que linda Eu não sei se elas são cerejeiras Mas parece Que tamanho de abelha Nossa, eu nunca vi uma abelha tão grande na minha vida Olha, vocês tão vendo? Ah! Ela passou bem do lado da minha cabeça Aqui tem outra, igualzinha, ó Que linda Muito linda A pena é que elas não ficam assim por muito tempo Elas perdem, ó Tá vendo? Já tá caindo tudo aqui as florzinhas Aí elas ficam completamente verdes Igual essa aí Tem que aproveitar os poucos dias que elas ficam assim Vamos pra casa Pra ver se tá com enxonho, né? Tá com enxonho Vamos lá Aqui também tá cheio de dente de leão Acho que é dente de leão que chama isso daqui, não é? Ó, que lindo Muitos, muitos Amor Eu desapareci, né? Que eu parei Eu tive uma distração Mas eu acho lindo, lindo A gente faz um pedido E é só pra Pedido feito Sentei aqui na varandinha de casa Tá tão Gostoso o clima aqui fora Que dá até dó de ficar dentro de casa Aí sentei aqui Ainda tá cheio de coisa aqui, ó Do casamento Que eu tenho que levar de volta pra raiz Até hoje não consegui ir lá levar E as minhas tulipas que morreram Tem que jogar fora Olha quanta lâmpada, gente A gente nem usou tudo É muita lâmpada Aí aqui tá a minha churrasqueirazinha Que eu comprei por 10 dólares no Walmart Isso aqui Tá imunda Porque aqui chove Então cai água aqui Ali não molha Mas aqui Porque a água bate aqui, ó Aí acaba espirrando e sujando Mas as coisas aqui estão começando a voltar a funcionar Os restaurantes Alguns já estão começando a abrir Não no país todo Mas a gente vai começar a abrir Tipo, gradativamente Eu tenho a sorte De morar num estado Tipo, aqui em Utah É um dos poucos estados De todos os estados do país Que não teve lockdown Tipo assim A gente não ficou trancada dentro de casa Proibido de sair A gente não é obrigado a usar máscara Em locais públicos Porque a gente teve Aqui teve pouco caso Então Tipo, dos 50 estados Que existem nos Estados Unidos A gente tá em 38º lugar Em número de casos Tipo, tem 5 mil casos aqui No estado inteiro Enquanto Nova York tem Nem sei Já perdi até a conta De quantos casos tem em Nova York Então Aqui a situação Tá bem controlada Claro que a gente não pode se descuidar Porque se a gente descuidar Aí pode chegar num estado crítico Igual chegou nos outros estados Mas as coisas estão voltando A funcionar aos poucos Alguns restaurantes Já estão abertos ao público E com todo cuidado possível Então eles estão tendo a questão Do distanciamento social Tipo, entre uma mesa e outra Tipo, uma mesa tá aberta Aí a outra Eles fecharam a mesa E aí a outra tá aberta Pra não ter É... Pros clientes não ficarem perto Um dos outros Então tá Tá bem tranquilo Assim Em relação ao que tava Tipo Uma semana atrás Hoje já tá Melhor Sabe? Inclusive a Disney também Já falou que vai reabrir A Disney Springs Que é o complexo ali Comercial que eles têm Aberto ao público Não é um lugar fechado Tipo os parques É um lugar que tem restaurantes Lojas e tal Já vai abrir dia 20 Então as coisas estão voltando Ao eixo Aos pouquinhos E a gente tem Claro, tomar muito cuidado Pra não ter outro pico aí De número de casos Mas a princípio As coisas estão melhorando Aparentemente Ainda tá tendo muito caso Aqui nos Estados Unidos Mas eu tô passando Mais um feedback Pra vocês Em relação ao meu estado Aqui em Utah Então aqui A gente não teve Muito 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 número de mortes Se eu não me engano A gente teve 53 casos Que Chegou O que os pacientes Realmente faleceram Que não é um número Muito alto Pegando assim Como referência Os outros estados Mas São 53 Ou 56 pessoas Alguma coisa assim Ainda assim Né Né É um número muito triste Mas A gente tá voltando Aos pouquinhos A ter uma vida Social Uma vida fora de casa Foram Dois meses De Praticamente Eu só saia de casa Pra ir no supermercado Agora que eu tô Voltando a sair Tipo assim Continuo saindo Só pra ir no supermercado Mas por exemplo Tô fazendo Uber Eats Que é Deliver de comida Como vocês puderam ver Nos últimos vídeos E as coisas Tão ficando um pouco Mais tranquilos A gente tá podendo Sair Pra fazer Um pouco mais De coisas Do que antes Mas é isso Tá Eu sei que vocês Ficam preocupados Mas Utah Que é onde eu moro Tá bem Tranquilo Em relação ao restante Então É isso Tô tomando os cuidados Tá Tô sempre 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 Passando álcool em gel Na mão Quando eu chego em casa Eu passo álcool em gel Não só nas mãos Eu passo nas mãos Eu passo no braço Até mais ou menos aqui Assim Eu passo álcool em gel Em tudo E aí Eu vou Lavo o rosto Com água e sabão Que água e sabão Também é Eficiente Em relação A matar o vírus Então eu lavo o rosto Com água e sabão E troco de roupa Então é a primeira coisa Que eu faço Quando eu chego em casa Antes de pegar a Melanie Antes de fazer qualquer coisa Tiro o sapato Logo ali na porta Então Por exemplo No último vídeo Eu não tava usando máscara E não tava usando luva Mas a gente tava passando Álcool em gel Todo o tempo Na mão Então a gente tá se cuidando Vocês podem ficar Tranquilos E é isso Voltando aí A vida Normal Aos pouquinhos Esse parquinho aqui Em frente de casa Aqui onde a gente tava Por exemplo Vivia lotado de crianças Hoje é sábado Sábado Meio dia Normalmente teria Umas 10 15 crianças Brincando aí E hoje só tem ó Uma mãe Com um menininho Lá no balanço E a outra Com uma menininha Que tá ali Que tá lá na hora também Dia seguinte Hoje é domingo Dia das mães Então Em primeiro lugar Eu queria desejar Feliz dia das mães A todas vocês Mamãezinhas Que me assistem Em especial Pra minha mãe Pra minha avó Pras minhas tias Que são mães Pra minha avó Que já não está mais com a gente Mas que foi muito importante Na minha vida Que eu sinto muito A saudade dela E pra você Que ainda vai ser mamãe Ou pra você Que tá gravidinha Parabéns Parabéns Não é fácil Ser mãe Não é mesmo Mas É tão Gratificante Ver o sorriso No rostinho Dos nossos filhos Então Parabéns E hoje Eu acordei Com Steve Me trazendo Café da manhã Na cama Ele fez Ovos Mas ele foi Tão fofinho Ele fez Um Omelete Torradas Um cookie O cookie não foi ele que fez Ele só pegou O que tinha E apesar do estado de dieta Mas Eu me permiti comer Um cookie E Um Uma bebidinha de Grapefruit Eu acho O blueberry Uma coisa assim Que a gente sempre toma Inclusive Pra quem tá fazendo dieta Ela é muito boa Porque ela não tem açúcar E tem tipo Se eu não me engano A garrafa inteira Tem tipo Seis calorias Então É tipo uma água Com gás Com sabor De frutas Que tem várias Foi muito gostoso E Eu levantei E aí ele falou Aí eu peguei o aspirador Pra aspirar o tapete Do nosso quarto Que eu aspiro Tipo quase todo dia Aí ele disse Não Hoje você não vai fazer isso Ele arrumou a casa toda Ele organizou tudo Mas ele Arrumou as almofadas Ele arrumou a mesa Que tava cheia de coisa em cima Arrumou o tapetinho Ali da Melanie Lavou a louça Antes de eu levantar Ele já tinha lavado Toda a louça Agora só tem um pouquinho Aqui Que era do café da manhã Ele Arrumou o quarto da Melanie Arrumou o nosso quarto Fez a cama Passou o aspirador Até o quarto dele Que é uma zona Que é o quarto Que ele trabalha Nossa Fiquei branca de repente Ele arrumou Tava uma zona isso aqui Ele arrumou a cama Organizou a mesa dele Tira tudo de cima Por quê? Porque ele gosta Ele sabe que eu gosto Inclusive a gente tava conversando Esses dias Sobre a linguagem As cinco linguagens do amor E a minha linguagem do amor É atos de serviço Então eu gosto Quando pessoas fazem coisas por mim Pra mim Ou por mim Ou tipo Lava uma louça Ou Arruma uma cama Eu fico tão feliz Quando ele faz isso Então Ele Ele lembrou E aí ele foi e fez isso E aí eu vou fazer o almoço Daí a pouco E vou fazer um almoço especial Porque Dia das mães Meu primeiro dia das mães oficialmente Porque ano passado Eu tava grávida Mas Né Agora a Melanie tá aqui Pra poder participar com a gente Eu tenho que gravar um vídeo agora Então eu vou gravar o vídeo E aí depois eu vou fazer o almoço Já é quase duas horas da tarde Esse almoço vai sair lá Pras quatro Mas tudo bem Não tem problema É domingo Não é mesmo E Vou gravar pra vocês Vocês falam Vocês estão com saudade de vlog Mostrando Né Meu dia a dia com a Melanie e tal Então Vou mostrando pra vocês Ela tá dormindo Vou mostrar ela Coisa linda Ela tá dormindo no elefantinho Porque ela dormiu no meu colo Quando eu fui colocar ela no berço Eu vi que o Steve tinha colocado elefante lá dentro Então Não tinha como eu tirar Porque eu ia acordar ela Então Eu deitei ela no elefantinho ali Mas Eu tô de olho Pelo Pela babá eletrônica Que tá bem aqui Eu fico assistindo ela Pra ver se ela não vira Porque Antes Ela Do jeito que eu colocava ela pra dormir Ela acordava exatamente na mesma posição Então Eu deixava ela dormindo com mais cobertores Assim Sabe Tipo Eu deixava umas Umas duas cobertinhas Na No berço dela E aquele elefante também ficava no berço dela Mas ficava do outro lado Onde ela nem alcançava Porque ela não se mexia Aí De Duas semanas pra cá Ela começou a virar Tipo Da noite pro dia Literalmente Ela começou a virar E dormir de bruço Sabe De De bruço Seria de barriga pra baixo Eu sempre tenho essa dúvida Eu acho que sim Começou a dormir de barriga pra baixo E Tipo Mexi assim No No berço Pra todas as posições possíveis A partir desse dia Eu só deixo ela Ou com uma cobertinha só E normalmente Não é nem a coberta É mais aquele Aquele Paninho Sabe Aquela Como chama aquilo Fralda Eu deixo ela só com aquilo E deixo ela com uma roupa bem quentinha Pra ela não sentir frio à noite Ou tem um Um negocinho Que é tipo Ele é fechado Ele é todo fechado Assim E aí Ela fica Quentinha Ela não gosta muito daquilo Então Eu coloquei algumas vezes Mas não deu muito certo Então eu tô deixando ela só com a fraldinha mesmo E deixo uma roupa bem quentinha Só que Hoje Não deu Então eu tô Olhando ela aqui No Na baba eletrônica E Tá funcionando bem Tipo agora Eu coloco ela Eu deito ela E Normalmente a gente coloca ela no berço Ela ainda tá acordada Então eu deito ela E imediatamente Ela vira E deita de barriga pra baixo Então tem que tomar muito cuidado Não posso deixar nada Que ela possa sufocar Porque Ela pode deitar Com Com o rostinho na coberta E não conseguir respirar Então tem que tomar muito 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 cuidado com isso Alguém já tinha me falado sobre isso antes Mas Eu deixava ela com mais cobertas Porque ela não mexia Do jeito que eu colocava Ela ficava Nem o travesseiro Eu tô deixando mais Com ela Normalmente Eu deixo o travesseiro Tipo De lado Assim Tipo se ela tá deitada de um lado Eu deixo o travesseiro do lado Do outro lado Porque quando ela acorda Ela gosta de ficar brincando Com o travesseiro Então É algo pra ela distrair Assim de manhã Sabe Enquanto a gente não pega ela Mas é isso Aí daqui a pouquinho Ela acorda Eu tenho que ir lá Me arrumar pra gravar o vídeo E já já Volto aqui com vocês Então Cortei o cabelo Né Porque Fogo E aí Não tinha nada pra fazer Estava entediada E aí eu vi a tesoura A tesoura olhou pra mim Olhei pra ela Pensei Vou cortar as pontinhas No meu cabelo Aí eu fui cortando Pontinha 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 Quando eu fui ver Meu cabelo Estava pela metade Mas eu gostei Eu tava até com saudade Do meu cabelo mais curto Mas Demorou tanto pra crescer Aí a pessoa vai lá E tá com a tesoura Vai entender Né Tudo bem E um recadinho Que eu queria Passar pra vocês Que ó Eu tô pra falar disso Já tem muito tempo E eu sempre esqueço Na hora de gravar E aí na hora Que eu tô Mandando os vídeos Pra reeditar Que eu tô colocando No drive Aí eu lembro Ai Eu tinha que ter falado Eu esqueci Vamos lá Agora eu vou falar Uma das minhas seguidoras Que inclusive Tem um fã clube Lá no instagram Ela tem um canal Aqui no youtube Que ela posta Os meus stories Então se você Não tem instagram E quer saber O que eu tô postando Por lá Segue o canal dela Eu vou deixar aqui Na descrição O link Do canal dela E aí vocês podem Acompanhar Nos stories Que eu posto lá Aqui no youtube Tá bom Eu achei super legal A ideia dela E principalmente Pro pessoal Que não tem Instagram E aí vocês vão poder Ficar mais por dentro Do que acontece Porque às vezes Eu posto umas coisas Lá no instagram Que eu nem comento aqui Porque eu esqueço Enfim Então se você quiser Eu vou deixar o link Aqui embaixo Você se inscreve lá E assiste os vídeos Que ela posta E inclusive Um super beijo Muito obrigada Pelo seu carinho Muito obrigada Pelo carinho De todo mundo Que tem fã clube E não só Meus fã clubes Mas fã clubes Em geral Vocês dedicam Muito tempo Pra isso E sério Muito, muito, muito Obrigada Pelo trabalho De vocês Ei Joy Joy Ei Joy Nossa senhora Ai minha nossa Você é muito linda Você me deu Happy Mother's Day Happy Mother's Day Sim né Você foi lá Deu umas lambidas Na minha mão Não foi? Muito obrigada Cadê o fofó? Fofazinha Vem aqui fofó Vem cá fofó Vem cá Vem cá Você foi meu primeiro filho Meu primeiro Uhum Meu único menino Né? Nessa casa cheia de mulher Não é mesmo? Ai Acabamos de almoçar Quase jantar 4h20 Tava bom amor? Comida Ficou bom mesmo Hum Tô fazendo tempo Que eu não comia arroz Feijão Então eu fiz um arrozinho Fiz mais do que eu deveria Devia ter que fazer Fazido É ótimo né Feito Metade Feijão Pela primeira vez Eu dei arroz e feijão Pra Melanie E ela Amou Amou Ela ficava pegando assim E comendo com a mão Uma confusão Aí pra ela Eu dei arroz Feijão Cenoura Ó a bagunça Que fica aqui ó Isso aqui eu tenho que lavar Toda vez que ela usa Eu tenho que lavar Que é tipo um aventalzinho De manga comprida Porque ela não se suja tanto Mas ó O que que sobrou Coloquei arroz Só o caldinho do feijão Não coloquei O O feijão mesmo Aí aqui tem brócolis Batatinha E cenourinha E aí pra gente Eu fiz Tudo que eu fiz pra ela Só que aí a batata Coloquei na air fryer E aí ficou tipo Batata salteira Sabe Ficou uma delícia Ela fica crocante E a gente não usa óleo Então É mais saudável E fiz também Um bife É Steve comprou uma carne Que chama beef Mesmo aqui Tem vários cortes né Esse chama beef E Aí eu cortei Tipo bem grosso Assim que ele gosta De bife mais grosso Pra mim eu cortei Um pouquinho mais fino E fiz Nossa Eu tô tão cheia Tão cheia Comi demais Não é que eu comi demais É que eu tava desacostumada A comer um prato Assim de comida Sabe Tipo Tava acostumada A comer Mais Uma proteína E só salada Porque eu comecei a dieta Então A gente meio que Desacostuma O meu estômago parece que é diminui de tamanho Mas a gente ligou pra minha sogra Ela ficou super feliz A gente ligou pra minha mãe Conversei com ela Conversei com minha avó Com as minhas tias Foi Tá legal A gente faz o possível Pra eu ficar mais próximo da família Porque nem a minha família mora aqui perto Nem a família do meu marido Então a gente tá longe de todo mundo Mas Se Deus quiser Meus sogros vão mudar pra cá Eles moram em Michigan Fica do outro lado do país Praticamente E eles tem planos de mudar E eu tô torcendo Pra que eles vorem pra Utah Enfim Agora eu vou Nossa Tô muito cheia mesmo Muito, 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 muito cheia Eu ia fazer uma sobremesa Mais levinha assim Tipo um Não tava pensando em fazer um Whip cream Que é tipo um Um chantilly Mas Até chantilly, né Muita gordura Do leite Muita açúcar Melhor não Vamos manter só no jantar mesmo Que já foi um exagero Eu resolvi fazer um bolo Por quê? Por quê? A última vez que eu fiz o bolo Foi aquela vez que eu gravei pra vocês Que já faz um bom tempo Por sinal Talvez não faça tanto tempo Que vocês assistiram o vídeo Mas faz bastante tempo que eu gravei Então eu resolvi fazer um bolo E aí Pra colocar em cima do bolo Eu resolvi fazer Chantininho Que era o que tinha em cima Do meu bolo de casamento Que era maravilhoso Então eu coloquei Heavy cream Que é basicamente Creme de leite fresco Então se você não sabe Como é creme de leite fresco Aqui nos Estados Unidos Heavy cream É esse aqui Não tá focando nele Mas tudo bem E aí eu coloquei aqui pra bater E tipo esqueci da vida E aí eu deixei batendo Batendo, batendo, batendo Virou tipo um cimento Talvez eu tenha Batido demais E tá um pouco muito Sólido Mas Mas tá tudo certo no final E agora eu vou colocar Bastante leite em pó Tem gente que coloca leite condensado Eu não vou colocar leite condensado Porque é gordice demais Então eu só vou colocar Um pouquinho de açúcar Não tô medindo em colher Então eu não faço ideia Da quantidade que eu coloquei E agora vamos Misturar mais um pouquinho Gente Nossa Nossa Já caiu em todo canto Por que que doce? É tão gostoso, né? Não podia Tchau 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 as partes. Agora provar, né? Eu tive que esperar esfriar porque senão ia derreter todo o chantilly. Como vocês podem perceber, não tá lisinho, mas tudo bem, porque não é um bolo pra nada. Ei, 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 com a mãozinha aqui não pode não, machuca. Eu estava na segunda-feira, então eu não terminei o vlog, mas o Steve me deu um presente que ele estava preparado pra mim junto com a Mel. Ideia da Melanie, segundo ele e foi uma apresentação. Ele pegou todas as fotos desde quando eu estava grávida, até as fotos mais atuais, tipo dessa semana e fez uma apresentação tipo um videozinho assim, sabe? Com as fotos. Muito bom! Muito bom! E aí eu não gravei porque ele colocou na televisão e é ruim gravar a imagem da televisão, né? Então não mostrei pra vocês, mas foi isso. E e olha o meu cabelo, gente. Ontem à noite eu fui tomar banho pra dormir e aí, tipo, eu entrei e eu esqueci que não era pra lavar o cabelo porque já estava muito tarde era meia-noite e meia. E aí eu simplesmente entrei e molhei o cabelo e quando eu percebi já estava tudo molhado. Eu falei vou ter que lavar, né? Aí eu peguei e sequei com um difusor. É a primeira vez que eu seco meu cabelo com difusor. É que agora eu já dormi e ele meio que está amassado, sabe? Mas ele ficou tão lindo. Os cachos ficaram, tipo, super definidinhos assim, sabe? Eu amei meu cabelo cacheado. Eu achei que ele... eu fiquei com medo dele ficar muito curto quando ele estivesse cacheado, mas não. Tipo, ficou um... um cumprimento ótimo. Eu adorei. Eu adorei. Estou muito empolgada agora com meu cabelo. Vamos ver até quando, né? Porque eu canso das coisas. Mas... gostei. Tanto dele liso, quanto dele cacheado com dele liso. Tanto com ele natural. Achei que ficou super diferente, assim, de de tudo que eu já usei. De todos os jeitos que eu já usei. Meu cabelo que eu já usei. Meu cabelo de vários jeitos. Mas é isso. Muito obrigada por assistir. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.